E tá colocado, todo mundo, todo mundo na boca do gol, atenção, partiu pra bola, é Dudu, na direita, levantou, fechado, negra, na diária, Gomes, pro gol! 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 Palmeiras! Gustavo Gomes, Gomes, abre o placar do jogo! Primeira pontada no time do Palmeiras com perigo, alta na porta esquerda, Dudu! Levantamento da ligue de frente na pequenária, Gomes, lá no alto, zagueirão, no alto, firme, cabeçada, fulminante no canto esquerdo do goleiro, balança, rede do peixe, balança, rede do peixe! Palmeiras na frente, Gomes, Gomes, zagueirão, Gomes, camisa número 15, é bola na rede! Palmeiras! Bola na rede, na marca de 6 minutos e 30 segundos, primeiro tempo de jogo, o Palmeiras balança, rede, marca o primeiro gol do jogo, sobrou pra você, goleirão Vanderlei! Agora, no futebol da CBN, Rádio Globo! Palmeiras! 1! Santos! 0! Abasta o Santos, Pituca, vacila, perde a bola, zerra, vai, ou tirou, levou do ataque, na direita, Dudu, domina, cruza, fechada, bala desejada! Pro gol! Do Palmeiras! Palmeiras! Sabe quem faz no estádio do Apacaembu! Sabe quem provoca esse delírio que eu vejo aqui no estádio do Apacaembu agora? Deverson, Deverson, o segundo gol do Verde! Rompada de bola aqui pela direita, esse Rafa faz a jogada, na ponta, Dudu, cruzamento, rasteiro, Deverson entra, só desvia, um toquinho na ponta, na chuteira! Vanderlei se atrapalha, a bola bate nele, goleirão aceita, a bola vai pro fundo do gol! O Palmeiras marca o segundo gol do jogo, Deverson, menino, manuquinho, Deverson, Deverson! Torcedor do Palmeiras em festa no Apacaembu! Deverson, camisa, 16 e é bola na rede! Palmeiras! Bola na rede, 19 minutos do primeiro tempo agora, no placar da CBN Rádio Globo! Palmeiras! 2! Santos! 0! Balança, Rádio do Peixe, 2 a 0 para o Palmeiras! Errado no meio do Rafael Veiga, dobrou para o vento e puxou para o ataque, esse Rafael no final está tomando o zagueiro! do Palmeiras! Do Palmeiras! do Palmeiras, intenso o time do Verde intenso, forte, valente! Arrancada no meio do campo, no contra-ataque, esse time do Palmeiras puxa! Rafael Veiga dominou e levou, levou, levou e matou! Palmeiras no ataca no zagueiro, mata o goleiro, engueiro, goleiro da rede do Peixe, explode o Apacaembu! Palmeiras faz o terceiro gol, confirmando aqui uma goleada, já quase em cima do Santos, Rafael Veiga, Rafael Veiga, camisa 23 e a bola na rede! Bola na rede, agora no placar do futebol da CBN, Rádio Globo! Palmeiras 3, 10 a 0, vou repetir o placar da CBN, Rádio Globo, Apacaembu! 3, 0, gol do Rafael Veiga, na marca de 8 minutos do segundo tempo do jogo! Corte efeito do Marcos Rocha, contra-ataque do Palmeiras na direita, Dudu! Dudu, Dudu! Dudu no ataque, puxa a vela, os médios, o rabo ali na direita, pediu, Dudu levou para a meia, rolou a bala pela ponta esquerda! Dudu! Do Palmeiras! Do Verde! Uma goleada no Pacaembu! Iorra! 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 Fecha o placar do jogo! Contra-ataque gigante no Palmeiras de novo! Apontada pela direita, Dudu! Dudu no turisco! Arranca pela direita em velocidade, puxa pelo comando do ataque, aí rola pela estampa para Iorra! Chega e bate! Valência, rede do Peixe! Johan, Johan Camisa, número 28, é bola na rede! Bola na rede! Vão para Iorra! Palmeiras! 4! 0! Uma goleada no Palmeiras, amassa o Santos! Golei, é implacável o Palmeiras hoje aqui! Intenso, forte! Mostra toda a sua força no Campeonato Brasileiro! Uma grande goleada no time, sensação que é o Santos! Palmeiras! Domina o jogo, domina o placar! Faz a festa, é o dono da noite! Palmeiras ganha 4 a 0! Iorra faz o último, o quarto gol do Palmeiras! Sobrou para você, Culeirão Vanderlei! Agora, na CPN Rádio Globo, 4 a 0 para o Palmeiras! Obrigado!